Continuamos o cenário político nesta terça-feira. Estamos conversando sobre tarifa social da Caerne e também vamos falar sobre outros assuntos com o advogado Alexandre Teixeira, que está aqui no estúdio com a gente. Você pode participar, manda a sua dúvida através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, arroba Sena Político TCM, o WhatsApp, 8802-8979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participa, se comunica aí com a gente, faça o programa agora sim com a bancada completa depois de um mês, né, Vão Núvio? Agora sim, estamos aqui. Então, manda mensagem, fala com a gente. Tem gente, viu, Carol? Tem telespectador que só participa quando você está aqui. E eu digo o mesmo em relação a você. É, tem telespectador que aguarda a chegada de Carol para poder fazer as perguntas. Está aí, Carol chegou, manda a sua participação, interage aqui conosco. Vamos falar sobre eleições 2022. Negando-se a confirmar pré-candidatura, o senador Stevenson Valentim deverá revelar se será ou não candidato ao governo do Estado no último dia reservado às convenções partidárias. O Diretório Estadual do Podemos, aqui no Rio Grande do Norte, definiu a data do dia 5 de agosto deste ano de 2022 para a realização da sua convenção estadual. A pauta conta com a deliberação e homologação de coligações, escolhas de candidatos para a disputa de cargos majoritários, bem como para os cargos proporcionais. E ainda a ratificação de números sorteados e os nomes que os possíveis candidatos deverão utilizar na urna. A legenda pretende ainda, passadas as formalidades e obrigações que a lei eleitoral exige, traçar estratégias e discutir outras definições sobre as eleições de 2022. A convenção será realizada na sede da Câmara Municipal de Natal, localizada na rua Jundiaí, número 546, Tirol, a partir das 4 horas da tarde. Membros da Executiva Nacional do Podemos confirmaram ao presidente estadual da legenda, o advogado Felipe Madruga, que estarão presentes no ato. Inclusive, você viu imagens aí do Stevenson, que esteve aqui no cenário político TCM. Ele disse que na convenção, ele falou sobre esta data, 5 de agosto, não queria muita firula não, viu, Carol? Não queria festa, não queria aquilo que a gente vê em muitos partidos. Então, vamos ver. Ele disse aqui, eu fui direto, eu perguntei, o senhor vai votar em quem para o governo do Estado? Em Fátima ou em Fábio Dantas? Ele disse, olha, se eu não votar em mim mesmo, em nenhum dos dois. Então, já deu um apontamento de que poderá ser candidato ao governo do Estado. Faz um mistério, faz aí um oba-oba ao senador, viu, Carol? Olha, o Stevenson, ele tem uma forma muito cartorial de agir. De acordo com a legislação, a convenção é uma reunião. Mas os partidos fazem funcionar como um comício. Mas, na verdade, essa questão do senador Stevenson dizer que não quer firula, ele, na verdade, vai estar seguindo a risco, ou o que diz a Justiça Eleitoral em relação às convenções partidárias, realmente, que é uma reunião do partido para essas últimas definições. Sorteio de números, homologar as candidaturas, os nomes que realmente vão compor ali as nominatas, aos legislativos, às casas legislativas. É realmente isso. Mas aí o que a gente vê já é um palanque montado, com o loco todo do palanque. Tem balão colorido, tem fogos, tem muita música, muito abraço, muita gente dançando. Já é o comício em si, mas deve ser realmente a reunião. Esse mistério de Stevenson é bem o estilo dele. Inclusive, se ele lançar a candidatura, vai ficar muito clara aí uma estratégia dele de ir acompanhando como é que vem se desenrolando as candidaturas, os seus opositores, que serão opositores caso ele lance sua candidatura, seus métodos, suas estratégias, para entrar na campanha já conhecendo quem é que ele vai enfrentar ali nessa disputa, no próximo dia 2 de outubro. É muito provável que ele lance. O nome dele é extremamente viável. Desde as primeiras pesquisas, ele já vem apresentando os dois dígitos. Na última pesquisa divulgada, ele ficou em segundo lugar, tem ficado em segundo lugar, depois do lançamento de Fábio Dantas. Ele foi ali, ficou entre segundo e terceiro. Na última, já está em segundo, sem fazer campanha eleitoral. Ele pode aglutinar ali os indecisos, que não votam de jeito nenhum em Fátima Bezerra. E também os mais pragmáticos, aqueles que apoiam o discurso anticorrupção e o discurso moral que Stevenson defende e que vem sendo utilizado de forma muito ponderada por Fábio Dantas, apesar da aliança com o bolsonarismo. Então, Stevenson é o nome mais conhecido no interior do Rio Grande do Norte do que Fábio Dantas, apesar de todo esse trabalho para agregar muitos apoios de prefeitos por parte de Fábio, mas Stevenson tem essa linguagem de redes sociais, é mais conhecido, é senador, pode agregar esses eleitores anti-PT e com o discurso mais conservador. Então, ele pode mexer, lançando essa candidatura, ele pode mexer com a candidatura de Fátima Bezerra, sim, Fátima precisa ficar atenta, mas também o Fábio Dantas. O Fábio Dantas pode sair perdendo. Fábio que um dia chegou a dizer aqui a gente que Stevenson seria interessante que poderia ajudá-lo a levar para o segundo turno, ajudá-lo a ir para o segundo turno com o Fátima de Bezerra. E Fábio Dantas tem que ficar alerta, porque quem pode ir para o segundo turno, na verdade, é o Stevenson. Pois é, Carol. Essa situação é realmente um pouco embaçante para os candidatos que vão concorrer. Fátima também deve ficar de orelha em pé. Vamos ver como é que vai ser daqui para o dia 5 de agosto. As convenções começam amanhã. em todo o país. A gente volta à nossa conversa com o Alexandre Teixeira, advogado que está aqui com a gente. No bloco anterior, o doutor Alexandre, o senhor falou sobre critérios que a Caerne coloca que dificultam essa identificação de tarifa social desses clientes. Existe, de acordo com esse trabalho que vocês vêm fazendo, uma identificação de intencionalidade da Caerne em relação a isso? Olha, eu não gostaria de dizer dessa forma, mas da forma colocada pela Caerne, infelizmente, ela não é inclusiva. E ela tem o conhecimento disso. Tanto que na ação que nós vamos encontrar na justiça, ela disse que aplicar a receita que nós sugerimos, que é nada mais do que a adequada, ela terá uma perda de receita de 27% na arrecadação. O que nós também discordamos, porque nós também fizemos um estudo econômico e boa parte dessas famílias já estão sem pagar por essa água. E, ademais, a própria Caerne já, nos últimos três anos, tem um superávit de mais de 100 milhões de reais. Então, ou seja, ela está enricando as custos dos mais pobres. E se isso não for suficiente, o Estado tem um fundo de combate à pobreza, que se chama-se FECOP. Ele é oriundo de arrecadação de 2% de diversos produtos, do ICMS de diversos produtos, inclusive o combustível. Então, isso é um fundo milionário que tem servido para alcançar os vulneráveis pelos restaurantes populares, programa do leite, entre outros. E por que não o acesso à água? Não tem coisa mais pobre do que o simples acesso à água. E digno, né? E essa burocracia que atrapalha o acesso dessas famílias à água, que documentos são exigidos para que as pessoas possam ter este benefício? Olha, Vonovio, parece brincadeira, mas é tanta documentação que até para nós, que temos um certo conhecimento, é difícil. Imagine para as pessoas, né, social. São quatro critérios excludentes. Não pode consumir mais do que 10 metros cubos de água, não pode ter uma casa maior do que 40 metros quadrados. Olha, as próprias casas do programa social de hoje, Casa Verde Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Verde, já são maiores que 40 metros quadrados. Não pode ter um consumo de mais de 110 kilowatts nos últimos três meses e tem que ter o benefício social. Isso aqui está tudo errado. Baixa, ele já passou pelo critério do Cade Único do seu município, ele já é social porque já recebe o Auxílio Brasil, o atual Auxílio Brasil. Então, não tem que haver outro critério, ele tem que estar aqui. O único critério é ser social, para ter a tarefa social. É por isso que nós lutamos, Vonovio. Existe algum tipo de limitação deste acesso? Porque o senhor falou aí que são poucas as famílias que têm aqui este benefício, mas existe algum limitador? Só pode atingir tantas famílias em determinados municípios, só pode atingir tantas cidades. Existe esse tipo de limitador ou não? Não, não existe. E ainda que existisse, a gente estaria com uma certa folga, porque 71 municípios, como o Carol bem frisou no começo, tem zero pessoas na tarefa social. E outros 35 têm até 10 pessoalmente, até 10 famílias, que são casas, com a ligação social. Ou seja, são números inexpressivos diante de um Estado como o nosso, com quase 30% da população em pobreza e em extrema pobreza. Em relação a essa questão do acesso à água, tem gente que não recebe, que não tem a tarifa social, mas tem gente que não tem sequer água em casa. O Instituto observa também isso? Sim. Existem as famílias que não têm água por falta dos ramais, das próprias ligações, ou em zona rural, e existem as famílias que não têm, porque tiveram já o seu fornecimento cortado. E por que tiveram o seu fornecimento cortado? Porque foram surpreendidos com avalanches de contas desproporcionais à sua capacidade financeira. E engraçado, vamos ver que esse estudo começou lá em 2019, quando nós abrimos o nosso instituto, para tentar entender uma questão ambiental, que inclusive foi tema da Tribuna do Norte, ontem, destaque, que as praias urbanas de Natal estão com maiores níveis de contaminação nos últimos 20 anos. E essa contaminação é culpa da CAERN, em boa parte. Porque essas famílias que têm a sua água cortada, por exemplo, Mãe Luísa é 100% saneado lá em Natal. Mãe Luísa é de frente, não é a praia de areia preta ali praia de areia costeira. É 100% saneada. E como é que pode ter uma praia poluída? Porque as famílias tiveram sua água cortada por contas impagáveis, no que foi cortado ninguém vive sem água, porque água é um direito humano, faz a ligação clandestina e joga o esgoto nas galerias que deságua no mar. Ou seja, isso vai além de uma questão socioeconômica, também ambiental. Nós começamos pelo ambiental e nos deparamos com um problemaço socioeconômico. E é por isso que nós estamos lutando já ao longo desse tempo, brigando pra que a CAERN dê o direito a essas pessoas, nada mais legítimo, essas pessoas estão sofrendo sem água, essas pessoas estão cada vez mais pobres. E a gente tem que, o Estado, ele tem que olhar, tem que tratar os desiguais como desiguais. E ele tem que olhar para todos, desde o social o mais desenvolvido. Essa realidade acontece também em outros estados? Sim. Não tão atenuada como no Rio Grande do Norte, mas nós estudamos também os novos estados do Nordeste. Ingressamos com a ação contra a Paraíba também, a CAGEP. Iremos promover outras ações. Mas o cenário do Rio Grande do Norte é devastador. Isso acontece por uma ausência de legislação federal, é fato. E aí as companhias dizem qual é a função social da maneira que quer, com a anuência das suas agências reguladoras estaduais. E no caso do Rio Grande do Norte, esses critérios são cada vez mais difíceis de ser alcançados e causam essa distorção entre aqueles que deveriam ter o direito e aqueles que realmente têm o direito. Alexandre, por que a gente não escuta falar sobre isso? Porque é um assunto tão importante, o acesso à água, a possibilidade de a pessoa ter a ligação de água e esgoto na sua casa. Por que a gente dificilmente escuta isso nas ruas e até mesmo através de institutos, instituições, sobre isso, para informar as pessoas com relação a esse problema? Pois é, Vão Núvio, nós largamos com isso, aqui no Rio Grande do Norte e a nível de Brasil também. E é impressionante que quando a gente vai para as audiências públicas nas câmaras municipais, os agentes do Cadastro Único, da Assistência Social, conhecem-se a realidade, comprovam essa realidade, comprovam todo esse problema, mas existe um certo silêncio. Por exemplo, aqui em Mossoró mesmo, nós pedimos ao presidente da Câmara, o vereador Laurence Amorim, desde o dia 30 de maio, para fazer uma audiência pública para discutir os números de Mossoró. Até agora, não tivemos retorno. Uma pauta tão importante, nós estamos falando que em Mossoró são mais de 28 mil famílias, ou seja, são aproximadamente 90 mil pessoas ou mais que deveriam ter essa tarifa, e, no entanto, só tem 248. Então, é um problema de todo o Rio Grande do Norte e a gente realmente encontra dificuldade para que as pessoas erradiem esse problema, talvez porque não é de interesse, assim, aquelas pessoas já estão à margem da pobreza, já são praticamente invisíveis e não há essa preocupação. Mas, para nós, do Instituto Mais Cidades, nós temos essa preocupação com o ser humano, com o cidadão e vamos continuar lutando. Já houve algum diálogo do Instituto com a CAERN ou diretamente com o governo do Estado? Houve, no início, a gente tentou o diálogo com a CAERN, fomos ignorados, por isso nós promovemos uma ação. Antes disso, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde convocamos as autoridades, a do governo não compareceu, nós discutimos e eles resistem em concordar, em dizer que existe esse direito e fazem, às vezes, até comparações esdrúxulas, como, por exemplo, um diretor que foi na audiência pública na Assembleia, que disse que, se comparado ao valor da água mineral, a tarifa social é barata. Nossa, não é esse o parâmetro que devemos utilizar para comparar o acesso à água potável pela tarifa social. e existem tantos outros. Eles dizem que fazem campanha de divulgação, informativa, no seu Instagram. Ora, gente, nós estamos falando de pessoas vulneráveis que, às vezes, não tem nem água, começa por aí. Quiçá telefone, internet e rede social, Instagram. Então, é de uma falta de sensibilidade da CAERN e isso tudo aos olhos dos cidadãos, da nossa classe política e nós voltamos, continuamos nossa luta. Banuva, e eu tenho fé em Deus que a justiça vai dar esse direito. Ele está no Tribunal de Justiça para julgar o nosso pedido de eliminar em breve. Se Deus quiser, essas pessoas vão poder ter dignidade, ter a água potável na sua casa a um preço justo. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais aqui no Cenário Político. a gente volta a gente volta e vai a gente volta Obrigado.